Fala galera, beleza? Quem tá? Falando é o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeo de Resident Evil 4, só que não é Resident Evil 4. Deixa eu explicar, vamos lá. Eu recentemente zerei Resident Evil 4 pela primeira vez na minha vida, apesar de eu já ter jogado o jogo várias vezes. Eu nunca tinha zerado ele, porque todo jogo que eu tinha no Playstation 2, crachava antes de eu conseguir chegar no final. Então, pela primeira vez eu zerei recentemente, joguei inclusive um pouco na Twitch, a Twitch tá aparecendo aqui embaixo, caso você não saiba da minha Twitch ainda, de vez em quando eu faço live por lá. Mas, eu zerei o Resident Evil 4, a campanha principal, e eu vi que liberou mais a campanha da Ada, que é a Separate Ways, que ela mostra a história paralela da Ada em relação ao Leon, as coisas que ela faz. Não é tão bem feito quanto a campanha, pelo que eu vi, porque eu já joguei o capítulo 1, mas eu vou rejogar nesse vídeo aqui. Só que eu achei interessante trazer, principalmente por se tratar de algo mais curto, e eu tendo problema de trazer séries aqui, então eu acho que se for algo mais curto eu consigo trazer de uma forma mais legal. Então, vamos lá. Eu vou jogar hoje aqui nesse vídeo a campanha da Ada, chamada Separate Ways do Resident Evil 4. Fica com o vídeo. Ah, e outra coisa só pra avisar, não sei se vocês perceberam, mas faz um tempo que eu já não trago vídeo, e os vídeos que eu trouxe, apesar de eu já estar com algumas modificações, ainda eram vídeos antigos. Então, esse vídeo aqui, eu já estou com uma câmera nova, já está em comparação a uma outra câmera que eu estava usando nos vídeos anteriores aí, já está um pouco melhor. E um headsetzinho novo da Redragon, muito bom. Adoro esse headset. Bom, estamos aqui no Resident Evil 4, apesar de que a gente não vai jogar essa campanha do Leo, e esse vídeo aqui não vai ser um vídeo com tanta edição, né? De vez em quando eu trago uns vídeos aqui no canal que eles são mais focados na gameplay comentada, esse daqui vai ser um deles, tá? Outro quando eu trago com os meus amigos, aí eu já dou uma ditadinha mais legal, mas enfim, vamos lá pro jogo. Bom, vamos lá, então a gente vem bem aqui em Extras, eu já joguei, lembrando como eu falei no começo do vídeo, a primeiro capítulo desse jogo Separate Ways, mas eu vou jogar de novo. Não tem nenhum problema em jogar de novo, porque não é tão longo. Então, vamos lá. Isso aí, por isso que ela aparece de vez em quando pro Leon. Qualidade não é tão boa dessas cutscenes, mas porque o jogo não é também daquela forma originalizada, que nem a gente sempre joga. Mas, é o que temos. Ainda assim, tá em boa qualidade, eu acho. Eu já peguei piores. Olha ela correndo lá em cima. Detrás de ti, imbecilo. Aí, daí é muito esperto, né, velho? Legal que eles morrem com isso daí, mas quando eu vou tocar a bala com eles, eles não morrem. Wester. Agora eu sei que você conseguiu chegar na cidade no tempo. Sim, mas ninguém lembrava de jogar o meu pão verde. Os vilares lá estão todos sendo controlados. Eles automaticamente atacam qualquer intruders. Coração a campanha de igreja. Isso deveria quietar eles por um tempo. Hum, parece que eles são bons, obedientes jovens e jovens. Infelizmente, o tempo não é um luxúrio que nós temos. Lembre-se de qualquer informação que você pode sobre os parasites e terminar essa pequena tour. Leão e outros tem na companhia da da Ada Esse tiro que eu tô ouvindo é do Leão? Ou era pra ser do Leão? Burrice é minha, viu? Nossa, ela dá um chute então, velho Não derrei se quiser escaper Não sei o que tem aqui em cima, não cheguei Eu vim aqui Ah tá, essa em teoria é aquele momento que o Leão entrou na sala e o cara da motosserra viria, né? Essa dose dela é muito boa, velho Engraçado porque parece que ela estaria ao mesmo tempo que o Leão aqui O cara é perto de mim? Não Ih, eu uso esse cara da da motosserra mas não sei onde ele tá Ai ai ó ó o tiro que eu tô ouvindo é do Leão provavelmente mas não consigo achar o Leão aqui, eu acho Tá vou me curar logo era pra ter tomado esse dano a tão olha, se tiver algum arx pet de Resident Evil aqui não me julgue, por favor não sou tão bom no jogo hum hum bom eu peguei a chave peraí, velho ele não morre Obrigado essa aqui só pra que susto sei que era o cara da motosserra acho que esse barulho da motosserra era pra simbolizar o que estaria acontecendo com o Leão né porque não tem motosserra aqui tá chato já mano não meu Deus uh errasse tá bom, tá bom, tá bom bora embora a gente vai ficar um tempão aqui bom tá aqui tem um cara lá da mercado mercador ele fala mercantil mercantil é foda um pouco de silêncio agora nos meus ouvidos ai esqueci dessa cobra não tenho muito dinheiro podia estar matado com a faca? podia, mas tenho que preguiça vou até usar esse ovo aqui eu não tenho muito... não tenho nada pra comprar coelho na real aqui eu vou sobre escrever o meu capítulo do... do... da Aida porque eu só joguei o capítulo 1 então dá no mesmo e em cima tá a minha campanha do Lio que eu levei umas 11 horas pra... pra jogar vamos lá eu sei que vai aparecer eu sei que vai aparecer uns... uns caras agora aqui que eles vão vir daqui de onde eu tô que eu acho até engraçado ó ó eles chegam rápido aqui viu vou até matar logo eles vai com calma ai... é horrível mirar nesse jogo ai sai os dois? aparentemente sim sai os dois? da entrada tem bacilo tinha alguma coisa que eu esqueci lá em cima eu acho porque eu lembro que eu peguei uma máscara quando eu joguei a primeira vez essa campanha aqui uma máscara é que eu tô começando a achar que era lá fora e agora eu não vou conseguir pegar a máscara como é que tu deixa esse cara passar aqui mano? esse cara ia me matar é... eu acho que eu deixei a máscara lá fora bom preguiça de voltar lá eu acho que eu vou voltar aqui em algum momento então eu pego depois ai que susto meu deus véi isso me assustou muito e acho que tem uma atrás ou menos não tem? tem né morra não dropou nada vamos lá vamos lá a gente vai tocar o sino da igreja né o vídeo vai ser um pouquinho longo falta isso porque pra tocar o sino da igreja eu tenho que fazer um rolezinho aí preguiça de ficar fudendo facada me dá bala me dá bala não quero dinheiro véi não fala isso não tô ali não 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 tá isso Detrás dele tem Bênis Eita, muita gente Olé Acabou A boca Ou é aqui que eu encontro a máscara Não, aqui é só mais uma perla É Oh, velho, eu poderia estar vendendo aquela máscara agora Bem cara pro mercador Já que eu não tenho Eu vou vir de pra misturar Caraca Creepy O meu amigo já foi Só falta o octão Eu sei que eu poderia passar isso daqui tudo correndo muito rápido pra acabar logo Mas eu quero fazer tipo direitinho, matando os bonecos tudo Eu sei que eu vou gastar bala, mas eu sei também que o jogo ele é feito pra me dar coisas suficientes enquanto eu passo né Porque senão não teria porquê eu matar um de cada vez Fazer o que o jogo teoricamente me diria pra fazer Ainda não é pra eu vir aqui Porque eu tenho que pegar um treco pra colocar ali Isso aqui eu já vou adiantar Eu sei que eu tenho que tocar o sino Ah, é daí Será que pra tocar o sino Ixi, tô ficando sem bala Será que pra tocar o sino Tchau Será que pra tocar o sino eu preciso de É... Tocar o sino de forma convencional Sem se atirando Tipo, eu tenho que usar lá o meu mecanismo do sino Porque senão não é alto o suficiente O jogo fala Aí já tô me adiantando logo eu vim daqui Porque eu vou precisar vir aqui depois de novo Aí, minha vida voltou por causa de uma cobra Tá, agora eu vou ter um pouquinho de trabalho E tem uma mina da motosserra aqui Eu queria fazer ela cair Tá, agora eu vou ter um pouquinho de trabalho Amém Bom, pegamos grana Aqui não dá pra ir ainda Na verdade nem é pra ir pra ir O objetivo é tocar o sino Tanto que se eu voltar agora aqui E eu tentar atirar no sino Vocês vão ver que realmente não tem como Ela vai falar que ela precisa de um De algo que, tipo Ó Preciso entrar na igreja Se pretendo fazer o sino tocar Ou seja, eu tenho que entrar Não adianta só tocar o sino Atirar nele no caso, né Vem fora Ah, não, não tem Ah, tem que vir aqui Por que que eu fui lá primeiro? Porque, tipo, tem esse puzzle aqui, ó Que é pra eu poder Tirar a chave que abre a porta da igreja Que, inclusive, eu acho que eu vou ficar preso aqui um tempo Que, tipo, quando eu tiro alguma coisa daí Essa porta, ela se fecha Então Ô, meu pai Acho que aqui Pior que tem uma sequência Que o pessoal decora pra fazer isso aqui Isso aqui, eu realmente não sei Deixa eu voltar de fazer isso aqui Fazer isso aqui de novo Aí eu acho que é três 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 Não, fiz mais ainda Já estraguei Tá, deixa eu te fazer Quatro Três Uh, eu fiz um momento errado Eu ferrei tudo Tá, voltei pra cá Aí agora eu faço quatro Agora quatro Deixa eu ligar de novo Era só três Três Aí três de novo Pronto Aí isso abre Só que quando eu tiro algo daqui A porta fecha Aí eu precisava daquele olhinho verde Que eu peguei lá na mulher da motosserra Pra poder colocar no lugar disso e fechar E abrir a porta de novo Morreram Pô, não me deram nada Aí eu venho aqui E coloco o olho de gato Que aí quando o Leon chega aqui É um olho de gato que tem aqui Tipo, ele chega depois e tal Então a ida Basicamente dificultou muito o trabalho do Leon Pegando esse negócio Porque ela usa pra abrir E depois o Leon tem que dar uma rolê pra achar Acabou Acabou Prontinho Tô com uma munição de submetralhadora Mas eu não comprei ela Eu pretendo comprar depois Vamos lá Agora tem mais bicho pra matar aqui dentro Aí a gente finalmente termina o capítulo 1 Bom Os outros bichos estão em cima parece Tem alguma coisa aqui Uh Não sabia que ele desceu Basta E o depo Vamos completar a frase Porque morreu, amigão Embarregou aqui, né Uh, tem mais um traca aqui Nossa, já dava pra vender a máscara completa Se eu tivesse pegado a máscara Se eu tivesse pegado a máscara Uma facadinha morre Valei Fiquei tomado dano de más Não tinha como ele sobreviver a isso Bacana Não tem nada Tá, isso aqui é easy Super easy de fazer isso aqui O vermelho Tá certo O verde Tava certo E o azul Pra baixo se eu não me engano É esse mesmo Aí tranca a Ashley Que acho que ela já tava aí E aí termina o objetivo do capítulo 1 Ah, a campana É hora de rezar Temos que irnos Lord Sattler Que é algo que o Leon não entendeu Na campanha dele E agora todo mundo entende Pra quem nunca viu Separate 2 É assim que o sino toca É a ida que faz O rolê Bom, tá aí Matei acho que todos os inimigos Que apareceram pra mim Eu não fugi de nenhum E a minha porcentagem Dos meus acertos de bala Foi 81% Bom, a gente continua No próximo vídeo Que é o capítulo 2 Que eu ainda não joguei Eu comecei andando por ele lá Andei um pouquinho E depois saí E enfim É isso o vídeo Obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau